Doce, rata doce Ai que gosto disso What's up people? Sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no meu canal O Pablo Jordão com vocês What's up people? Sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal What's up people? Sejam bem vindos What's up people? Sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no meu canal What's up people? Sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no meu canal O vosso boi Pablo Jordão Estou aqui de volta pessoal e ao desaparecer Vocês sabem que eu desapareço sempre mas depois voltou com bangers You know? Mas já estamos aqui outra vez Assuntos pessoais que eu tive que dar prioridade Talvez, yeah Mas dessa vez, epa Só vou dizer uma coisa, eu pessoalmente Eu digo mesmo Que ela mesmo é uma das que Eu acho que pra mim ela é a melhor da tudo Pra mim Agora se vocês não concordam Sei como seja Eu não quero problemas com ninguém Não quero problemas Não quero problemas Não quero problemas Quero problemas Mas já pessoal, estamos aqui pra reagir Ah, né Nê Mar azul Essa música saiu há 19 horas atrás Ou seja, yeah Estamos a começar bem Estamos a começar bem Istembro estamos a começar bem Pra quem não sabe o meu mês Mas estamos a começar bem Istembro E o baby já lançou Tem que haver só The gold Sei muito o que 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 é meu people Vamos só já ouvindo Vamos só É isso, tá bom o próximo Colônia, tá bom o próximo daí Ia people Nesse momento são 7h36 da manhã Ia Acordo bastante pra quem não sabe Mesmo quando estou de férias Agora o verão já está a calar As aulas já estão a começar Epá Comecem a pegar nos livros Nos cadernos Nas canetas Nos lápis Hora de escrever Está a chegar Mas já sei muito o que que é Que é essa pessoa Porque eu já estou a falar Boa Às vezes eu tenho mesmo razão Vamos reagir a sessão Nene Mar azul Let's go Calma aí Surve-se alinhado Queria uma boa impressão E um serviço alinhado Impresse É cadeia ortodônica Nossa Já pôs isso tudo atrás Ia people Sei muito o que que é Que é esse Vamos Estamos na reação Ok Isso já Eu já estou a ver Como é um tipo Dona Maria Dá logo pra ver For real Like Eu já sei que eu vou gostar Come on Nene Don't make me cry Don't make me cry I'm on radio I'm on radio I'm on radio Ai Eu já estou a ver Eu já estou a ver Eu não sei se é Eu já estou a ver Eu já estou a ver Tento funcionar porque tenho que tapar Venho os pés na areia só pra tentar Esqueço teu cheiro mas o mar faz muito lembrar Aquela ilha bonita Eu só quero estar aqui presente Fecha tua cara a minha frente Sinto teu ar de remetente Fecha tua cara de ilusente Encontro um falhado Num das palmeiras quando andávamos na praia E tu dizias que ela nem jogaria Baby, ai ela viu Cabo da pa do 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 A mídia está do 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 meu avó, menino de alico Deixe-me só, bocão é paraíso Eu só vou Ser teu do santo, já não vi do santo Já não faça, entendo o meu sangue Eu pego do meu Joga, joga, joga Quero do Joga, joga, joga Fica mais, tornou-se um vício Teu abraço, um compromisso O meu sangue quero do Joga, joga, joga Quero do Joga, joga, joga Marazú, 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 marazú Levan contigo Meu cunic abrigo Marazú, marazú, marazú Marazú, yeah Levan contigo Meu cunic abrigo Hey Tres Tres Fui lá, tu lá, não tem que ir pra pia-go-si Não tem que ir pra pia-go-si Baby, na minha vida, eu vou te ver Já vou sempre, eu vou te ver Mas finge, mas finge Não, não, não faz isso, não vai merecer Não tem nada, eu vou te ver Mas finge, mas finge Ah, Mara, su, Mara, su, Mara, su, Mara, su Eu vamos contigo, meu bonheir, Syria Mara, su, Mara, su, Mara, su Levam contigo, meu bonheir, memorial Mara, su, Baby Mara Baby Mara, su, Baby Mara De embarazo, de embarazo, de embarazo, de embarazo É diferente, é diferente, é diferente. Nica coisa que eu vou dizer, nem é diferenciado, não quero, ela é diferenciada, estou sem palavras, tipo, esse fã, pelo que eu percebi, é tipo um fã, acho que isso também, eu acho que vai estar a falar um bocado da cota dela aqui, eu acho que sim, mas já, isso é, quem ouve sessão e sentir sessão, vai lhe tocar, vai lhe tocar aqui, vai lhe tocar aqui, mas já, pessoal, Oh, não sei se vocês já sabem, de 10 a 10, de 0 a 10, eu dou um 10, claramente, Survivor, o Bt, nem sei quem, deixa eu ziehen a tule lá, principalmente, o Bt, produção AMA, que ela tá sempre a coisa, ok, 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 não, 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 vídeo, cinco estrelas, não, 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 Olha, não vou mentir Você não pode ir É como poesia Você não pode ir apontar o dedo Porque tá bom, mano Vamos fazer aqui Tá bom É isso, pessoal Espero que tenham gostado desse vídeo Põe o like, comentem aí nos comentários O que é que vocês querem que eu traga de novo aqui Se quiserem mais um vlog Eu posso trazer mais vlogs Se quiserem mais reacts Digam o nome de cantores, cantoras Whatever que vocês quiserem E aí é isso, pessoal Hoje, agora Vão no site da CJs É pá, passem por lá Elas têm coisas bonitas É pá, e é isso Foi família Deus